Graças e paz, irmãs, tudo bem? Aqui é a Stephanie, onde eu vou falar com vocês sobre o capítulo 27 de 1 Samuel, onde nós vemos que Davi tem uma ideia, uma brilhante ideia, que é pedir abrigo para o seu inimigo, para parar com a perseguição de Saul. Ele teve essa ideia, ele foi lá, conseguiu, conquistou um pedaço de terra, conquistou um espaço para colocar os seus soldados e suas famílias. O rei Ax concedeu a ele um pedaço de sua terra e, por consequência, Saul parou de persegui-lo. Então, olha só, Davi tinha tudo o que ele queria ir nas suas mãos. E aqui, Davi, a gente vê que ele começa a atacar outros povos, né? Porém, ele não age com a verdade quando ele chega para o rei Ax, né? Ele fala que atacou outros povos. Então, no caso aqui, Davi está atacando quem o senhor já havia falado para ser, né? Para matar ali naquela região. Então, o senhor ordenou algo e Davi estava cumprindo. O senhor ordenou há muito tempo atrás. Porém, para o rei, como ele estava dentro de suas terras, ele falava que atacava os inimigos do rei. E não atacava. E ele matava todos. Matava todos e pegava os seus bens. E por que que Davi matava todos? Porque ele não queria que fosse, né? Que o rei soubesse ou que ele fosse condenado por aquilo que ele estava fazendo. Porém, aqui, Davi estava o quê? Ele estava mentindo, né? Então, a gente vê que, né? Já começou aí de uma forma diferente as coisas. Davi está falando uma coisa e está agindo de outra forma. E a gente vê que Davi está fazendo como uma forma de sobrevivência, né? Para conseguir fugir de Saúl, ficar em uma terra mais segura. É. É uma forma de sobrevivência. Porém, ele está mentindo. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Não é mesmo? E isso, sabe o que isso vai gerar no coração do rei Axe? Confiança. Como é que uma mentira vai gerar confiança? Essas duas palavras, irmão, não podem andar junto. Não tem como. A mentira, ela vai ter como consequência a destruição, o engano, a falsidade. Ela não gera confiança. Então, como é que Davi está conseguindo isso, né? A gente vai começar a pensar um pouquinho na conduta do Davi e nos dias atuais agora de hoje. E aí a gente vê que a mentira pode estar no nosso cotidiano. Ah, é uma mentirinha. É pequena. Ah, não vai gerar nada. Ah, isso daqui é tudo certo. Eu falo lá. E aí, quando você vai ver, você está contando mentira para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. E quem é o pai da mentira? A gente sabe quem é o pai da mentira. E a quem é que você está servindo? E sabe por que a quem você está servindo? Ao contrário da mentira, tem a verdade, certo? Ok. Se a gente vai na Bíblia, a gente encontra a verdade citada mais de 200 vezes. Mais de 200 vezes. A Bíblia diz que Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus é a verdade. E que sua escritura também é a verdade. Então, nós não podemos fugir da verdade. Nós não podemos fugir dos nossos princípios. Nós não podemos nos colocar em outro patamar. Não podemos. A verdade pode até doer. Porém, ela vai curar as feridas. Ela vai curar. E quantas vezes nós precisamos estar curadas para conseguir curar o próximo. Então, se hoje, essa palavra, esse capítulo de Davi, trouxe para você a memória, algo que você cometeu antes. Se está no seu coração, vai lá e peça perdão para a pessoa. Peça desculpa. Se retrate. Cura uma ferida que está em você, que às vezes você não sabe. E que está na outra pessoa também. Ah, mas foi uma coisa pequena. Não importa o quão pequeno seja. Não existe tamanho de pecado. Pecado pequeno é pecado. Não existe tamanho de pecado. Simplesmente, vai lá e peça perdão. Né? Se retrate. É algo muito simples. Você vai se arrepender. E a gente vai lá no outro versículo. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender. Então, a gente precisa se arrepender dos nossos erros cometidos, das mentiras contadas. E ter como escudo a verdade. E uma coisa que eu achei maravilhosa foi que eu fui no significado de amém. Que eu vi que verdade e amém estão ali. Está tudo ligado. Tudo ligado. A amém é certamente, verdadeiramente e que assim seja. Olha isso. A amém e verdade é lado a lado. Quantas vezes a análise é amém. Amém. Em um culto, quantas vezes? Amém. Verdade. É isso que tem que sair das nossas bocas. Verdade. Palavras abençoadas. Não é mesmo? Irmãs, vamos orar aqui. Deus Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Os nossos erros cometidos, Senhor. E agradecemos, Pai, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso alimento. Senhor, que essa sementinha sendo plantada hoje em nossos corações, todas as vezes que falarmos amém, seja para conduzir a verdade. Perdoe, Pai, todas as vezes que palavras mal faladas, palavras que não foram geradas por bênçãos saíram de nossas bocas. Deus, coloque novas palavras, novas palavras que estão entre os nossos lábios e que possam engrandecer e falar mais de Ti. Senhor, agradeço pela vida de cada irmã que está aqui ouvindo esse áudio, que dispõe desse tempo, Pai, para estar junto conosco. Senhor, agradeço a vida de todas, em nome de Jesus. Amém.